Eita minha gente! É sol, sol de verão! Raipadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problema Tão me leitindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinha de beijo, mas gostam da bagaceira Com o drink de gladaxirinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram Ah, bebê, só não já bela que tá no comando Vai acertando, vai acertando, vai acertando De ladinho, vai lá sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Vai acertando, vai acertando, vai acertando De ladinho, vai lá sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Vai acertando, vai acertando, vai acertando De ladinho, é verdade! Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas, sem problema Não iludem da cidade, elas não são brincadeira Todas carinha de peito, mas gostam de abacacê Com brinquedo e guarda-chuvinho, mas não se enganem Elas são todas delicadas Oh, bebê, só lanja o meio daqui tá no comando Macetano, é não De ladinho, cara sozinho Manda beijinho pra quem tá comando Macetano, 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 macetano De ladinho, cara sozinho Manda beijinho pra quem tá comando Macetano, macetano, macetano De ladinho, cara sozinho Cara sozinho Pra quem tá comando Tão iludem da cidade, elas não são brincadeira Todas carinha de peito, mas gostam de abacacê Com brinquedo e guarda-chuvinho, mas não se enganem não Elas são todas delicadas Mas adoram Ah, bebê, só lanja o meio daqui tá comando Macetano, macetano, macetano De ladinho, cara sozinho Manda beijinho pra quem tá comando Macetano, 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 macetano Sexta-feira de carnaval tem ela, é Circuito Barrondina Ai papai, querem som gravações e está gravando tudo Meu amigoassiz.com Alô Israel, peru, eu já estou com o dadinho pronto Pra brincar nesse carnaval, vem com a dona Oi bebê, cadê você? Tô com uma proposta aqui só pra te fazer É bem diferente, um pouco safada Eu bolei um game pra gente zerar lá em casa Vai rolar malícia, bebida e um pouco de sorte Quem sabia, nossa intenção é se pegar bem forte Se gostar da ideia, a gente também vai fazer Joga o dadinho pra cima e deixa ele escolher Olha, eu vou chocar o dadinho e quando cair Se parar no quarto, fica de quarto pra mim Eu vou jogar o dadinho e quando cair Se parar no quarto, fica de quarto pra mim Se cair no um, tapa no bumbum Se cair no dois, fica no depois Se cair no três, me pega outra vez Se cair no outro, fica comigo Se cair no seis, tudo outra vez Se cair no seis, tudo outra vez Se cair no outro, fica no quarto, fica no três, tudo outra vez E só pra te fazer É bem diferente Um pouco safada Ou em um game pra gente Zerar lá em casa Vai rolar malícia, bebida e um pouco de sorte Ah, já sabe que a nossa atenção É se pegar bem forte Se gosta da minha ideia A gente vai fazer Joga o lado pra cima e deixa ele escolher Olha eu vou jogar o dadinho E quando cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dadinho O dano cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim Se cair no um Tapa no fundo Se cair no dois Fica no depois Se cair no três Me pega outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Eu creio em tudo Se cair no seis Se cair no seis Eu torneço a precidade Eu quero no seis Eu quero tudo outra vez É pressão Isso é a dona É papai Que ali são gravações Está gravando tudo É tênis gravações Assis.com Pressão Eu te avisei Mas você não quis me ouvir Não vem me culpar Por você se iludir Se eu não repito nem roupa Imagina então peito na boca Só um abaz e o meu chá Se eu não guardo dinheiro Imagina então Vai dar sentimento Baby Eu sou a bebe Que é love Se eu dou Uma noite de amor Depois do lado é bye-bye Beijinho bye-bye Love Se eu dou Uma noite de amor Depois do lado é bye-bye Beijinho bye-bye Não tem culpa Quem se apaixonou Problema é seu Que se apegou Minha nove sim eu dou Uma noite de amor Depois do lado é bye-bye Beijinho bye-bye Sucesso de Paula Guilherme E sexta-feira Parodina em Salvador Eu te avisei Mas você não quis me ouvir Não vem me culpar Por você se iludir Se eu não repito nem roupa Imagina então Beijo na boca Só um abaz e o meu chá Se eu não guardo dinheiro Imagina então Guardar sentimento Baby Eu só lamento Que é love Se eu dou Uma noite de amor Depois do lado é bye-bye Beijinho bye-bye Lobesinho eu dou Uma noite de amor Depois do lado é bye-bye Beijinho bye-bye Não tem culpa Quem se apaixonou Problema é seu Que se apegou Lobesinho eu dou Uma noite de amor Depois do lado é bye-bye Beijinho bye-bye E o nome dela Solange Almeida Não é bagunça não galera É 40 graus pro seu carnaval Chama Big Ben Vem, vem, vem Vem, vá, vá, vá Vem, vá, vá, vá Vem, vá, vá, vá Vem, vá, vá, vá Aqueles são gravações Já é sensação a nova dança do verão Treme a bonde e bailecendo até o chão Mas caraca na batera vai colocando pressão Catinhos vão dançando a dançar do chum, chum, chum Já é sensação a nova dança do verão Treme a bonde e vai descendo até o chão Mas caraca na batera vai colocando pressão Catinhos vão dançando a dançar do chum, chum, chum Chum, 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 chum 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 Repressão Sábado de carnaval Vem, quatro, vó E salemos em Cajazeiras, na Paraíba E o Iraúna Já é sensação a nova dança do verão Treme a bonde e vai descendo até o chão Escarado Gatinhos vão dançando a dançar do chum, chum, chum Já é sensação a nova dança do verão Treme a bonde e vai descendo até o chão Mas caraca na batera vai colocando pressão Catinhos vão dançando a dançar do chum, 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 chum E vai no chum, chum, chum Son, 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 son Son, 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 chum Papel chum Tchau, 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 tchau Sol, sol Repressão Rapandala Esse solinho tem história A bagaceira é grande nesse carnaval Vem ficar com a sol Eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê Te fazer um enfim Que até o dia amanhecer Um enfim que é muito bom E é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos! Que eu ensino pra você Renfinca, 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 renfinga Pra frente e pra trás Renfinca, renfinca, renfinca Renfinca, sono para nosso Renfinca, renfinca, renfinca Eu vou te pegar De jeito de levar pro meu Até te fazer um Enfimca até o dia amanhecer O Enfimca é muito bom E é fácil de aprender Quer ir comigo, vamos Que eu boto em você Enfimca, Enfimca Enfimca, Enfimca, Enfimca Enfimca, Enfimca É no balanço do Enfimca Enfimca, Enfimca Enfimca, Enfimca Ai, papai, Enfimca Enfimca, Enfimca, Enfimca Enfimca Ei, ei, apudi Tô chegando Domingão de carnaval Pra gente fazer Aquele movimento gostoso Vem com a dona Essa lã de Almeida Eu gosto da negra mulata Eu gosto da negra mulata Estuda negra que samba O pé faz assim Mãozinha pro ar Balança o pescoço Ruiz pra lá e pra cá e vem Seguiriquitum Seguiriquitum Eu gosto da negra mulata Eu gosto da negra que samba O pé faz assim Mãozinha pro ar Balança o pescoço Pra lá e pra cá Seguiriquitum 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 Filho de Jorge Seguiriquitum 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 Repressão Gravando tudo tem ele Que ali são gravações Assis.com É tem ele gravações E cada um CD Seu Leomar gravações Ai papai Olá meu querido Neto Sandes É o poder Ai Olá Lucas Vix Olha só esse pandeirinho Ai entra um cavaquinho Pra fazer a diferença Porque ela é diferente sim Opressão Chama, chama, chama E vem com a dona Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você Na solidão Chorando, sofrendo Era só desilusão Quem ama, protege Faz tudo por amor Seu coração está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado Que não cola jamais Ele tinha o seu amor No sobe da talor Agora ele chora Por falta do seu calor Por isso estou aqui Pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Oh, 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 oh Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo por amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Oh, 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 oh O que todos querem é só separar Nós dois, você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não peço, só me meto em confusão Querem nos afastar, acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem morrer Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem morrer Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só Retorno a 40 graus no seu carnaval Salão de almeida Tira você O que todos querem é só separarmos dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar, cantar com o nosso amor, tira você de mim O nosso amor, todos querem por fim Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só, ai papai, quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Oi meu amigo Kiko Chica Pana Sol de verão nesse carnaval É 40 graus É lima e gravações E elas ficam loucas nesse carnaval É dona Mas quando começo a dançar Chama! Ai papai! E se essa lanja me dá Repressão! Repressão! Eu sou namorador, sou pegador Chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou namorador, sou pegador Eu chego, chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando começo a dançar Diz aí, eu quero ouvir Elas ficam loucas Elas ficam loucas E elas eu disse Gatinha vem dançar na pisadinha Ei, ei, gatinha vem dançar na pisadinha 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 Ela é uma nuvem serra na pisadinha Ei, gatinha vem dançar na pisadinha Vem na pressão Isso é somente ao melhor Alô cajazeiras na minha pele, passava de carnaval, tamo junto Sou o pegador, sou o namorador Chegando no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou o namorador, sou o pegador Eu chego, chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando começo a dançar Elas ficam loucas Vem gatinha, vem dançar na pisadinha Ei, 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 gatinha Vem dançar na pisadinha Vem no som da guitarrinha Ei, ei, gatinha Vem dançar Vem na som da dona Vem dançar na pisadinha Vem dançar na pisadinha Não sou da guitarrinha dela É a dona Isso é somente ou meia Domingo de carnaval em Abudir No meu Rio Grande do Norte vai ser delícia Sábado de carnaval também tem ela E da urna da minha paraíba Eita menino Uma cervejinha geladinha Dá um tibu na piscina E a dona no carnaval Galera Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Puti, puti Cai na água Puti, puti Tá gelada Puti, puti Ô Cosmina Puti, puti Na beira da piscina Ô lê lê, ô lê lê, ô lê lê Ô lá lá, ô lá 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 Ô lê lê, ô lê 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 Ô lá lá, ô lá 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 As meninas vão trazer Vodka e cerveja E os meninos vão tomar É que leve o outro bar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Um copo com gelo pra bebida Vou chacoalhar, vou chacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Olha meus amores, dia por dia É domingo de carnaval, nós tudo juntinho Fazendo a diferença, olha ali só Galera Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Buti, buti, cai na água Buti, buti, tá gelada Buti, buti, ô Cosmina Buti, buti, na piscina As meninas vão trazer vodka e cerveja E os meninos vão tomar vodka Black, leite, o ô de bar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Buti, 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 duti Olha a pressão dessa pantera É só de verão Quarenta graus no seu carnaval Chama Em minha vida em verdade Que ali são gravações, tá gravando tudo Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Por quê? Vocês não comem os sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te amava Você via e afrontava Só eu sei o que passei Sofri calado Mas me perdoe não valorizar Amor Eu amo você Se não valorizar Vai me Pode ter a certeza Amor Amor Você Se não valorizar Se não valorizar Entreguei o coração Você me copa em tudo Uma ilusão pra mim Sei que foi assim Eu sinto muito o meu amor Seu tempo acabou Por quê? Se esnobou Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Toda vez que eu te amava Você via e afrontava Só eu sei o que passei Se eu fico calada Vai me perder Se não valorizar Amor Você Vai me perder Pode ter a certeza Amor Amor Você Se não valorizar Se não valorizar Se quer isso Gravações Está gravando Tudo Valeu, Varteira Mascarado E vem aí, Sarina A moçada maravilhosa Mari Fernandes Solange Almeida Aracaju Quem tá feliz Abanta a mão Não gritam Eu não sei o que é que eu faço com você Só me use depois da sumiço Você faz de objeto de prazer Logo eu Que te valorizo Pior que você sou eu Que gosta de quem não presta Me engana, me ilude, me faz merda E a idiota ainda te espera Vagabundo, safado, traíro Ao erro da minha vida Eu te odeio Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Vagabundo, safado, traíro Ao erro da minha vida Eu te odeio Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Sol, eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Quando você fica longe de mim Aracaju, sergipe É a Solange Almeida Maripelandes Pior que você sou eu Que gosta de quem não presta Me engana, me engana, me ilude Faz merda E a idiota ainda te espera Vagabundo, safado, traíro O erro da minha vida O erro da minha vida Onde eu odeio Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Eu sinto sua falta 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 E quando você fica longe de mim Joga a mão em cima e grita Ei, 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 ei Maracaju, só longe Almeida É pra tocar no paletão Boa salva de palmas, senhoras e senhores Pra Mari Fernandes Muito obrigado, Aracaju Boa noite, Aracaju Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida Aracaju, Aracaju Vem, vem, vem Eu sou peça a Deus Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira é não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco cheque Eu mudo uma planta de lugar Meus amores Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu sou peça a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Chama, chama, chama Meus amores Eu ando nas ruas Eu troco cheque Eu mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Eu tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Para meus amores Eu sou peça a Deus Eu sou peça a Deus Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Meus amores Chegou o verão É baile, é paretão Chegou o verão É praia, é curtição As novinhas de Martinha Vai jogar o seu rabão As novinhas de Martinha Vai jogar o seu rabão Rebunda pra lá Rebunda pra cá Rebunda pra lá Rebunda pra cá Rebunda pra lá Rebunda pra cá Rebunda É bunda, é bunda, é bunda É nesse brinque gostosa, não para não Vem jogando essa rapa da frente dos paredões É desse jeito que uma louca gosta É bunda, é bunda, é bunda, é bunda Volume, o sol, atenção mulher Esse é o seu momento Ativa sua marquinha de fita e vai pra frente do paredão Joga esse bumbum e vem com safadex É pra bater nos paredões Chegou o verão, é baile, é paredão Chegou o verão, é praia, é curtição As novinhas de marquinha vai jogar o seu rabão As novinhas de marquinha vai jogar o seu rabão É bunda pra lá, é bunda pra cá É bunda pra lá, é bunda pra cá É bunda, é bunda, é bunda É bunda, é bunda, é bunda É bunda, é bunda, é bunda É desse brinque gostosa É desse jeito, filha É bunda, é bunda, é bunda É bunda, é bunda Suíga que já foi E toque DJ, toque locutor Carro de som, por favor Toque pra ela dançar E toque DJ, toque locutor Carro de som, por favor Toque pra ela escutar É uma canção É uma canção que eu fiz pra ela Todo mundo pode ouvir O amor que eu sinto Não dá pra esconder Essa canção fiz pra você Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor Ela escutou, ela chorou Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor Donzinho Santana, o danadinho dos paredões É uma canção que eu fiz pra ela Todo mundo pode ouvir Todo mundo pode ouvir O amor que eu sinto Não dá pra esconder Essa canção fiz pra você Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor Ela escutou, ela chorou Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor E toque DJ, toque locutor Carro de som, por favor Toque pra ela dançar Caracaju 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 Obrigado.